Olá pessoal, com tanto tempo de canal, nunca achei que eu ia falar sobre isso, mas depois de um longo período, acabou. É um ciclo, em algum momento isso acontece, e agora é a vez do mês de março, foi um longo período mesmo, 31 dias, mas agora chega abril. Então, quem curtia março, fica com o nosso apoio, e abril chegou, então, uma nova jornada, novos vídeos vai chegar, então, fiquem aí com a gente, que a casa nerd continua, sempre mandando novos vídeos, reviews, gameplays, e a gente tá aqui pra divertir vocês, tá certo? Então, acabou, acabou o março, e agora vamos pra abril. Até a próxima.